Comecei ontem a trabalhar num restaurante, né? Tudo aqui de perto de casa. Aí chegou o cliente e falou, como é que funciona aqui? Aí eu disse, né? Senta, come, paga e vai-se embora. Tá pensando que aqui é uma escola pra estar ensinando, né? Acabei sendo emitido hoje. Eu não passo um dia no trabalho, aí eu... Eu chovei nada demais.